Hoje o Metrópolis está na cozinha para mostrar que ancestralidade, resistência, história, memória também são ingredientes importantes para um prato saboroso. Afinal, comida é arte. Eu sou pesquisadora, sou chefe de cozinha, sou cozinheira, tenho minha empresa e venho lutando para que a gente consiga, através da alimentação, a gente trazer mais uma alicerce para a autoestima do povo preto brasileiro. Esse é o primeiro episódio da nossa série Cozinha Ancestral. Então eu vou reverberando o meu trabalho falando sobre a origem dos alimentos. A partir dessas histórias que eu vou contando, eu vou tentando resgatar essa ligação que o nosso povo possa vir a ter com o continente africano. Da África aos Estados Unidos, uma jornada gastronômica. O que você achou da série? Eu achei maravilhosa. Todo o conteúdo da minha pesquisa, todos os elementos principais da minha pesquisa são citados ali diversas vezes. Ou seja, eu estou seguindo o caminho certo. O que eu mais gostei da série foi a forma como o chefe de cozinha investigava as pessoas tentando descobrir a ancestralidade não só da comida, mas também do modo de comer. A gente descobre quem é o povo pela forma de fazer a comida, pela forma de comer a comida. E mesmo essa relação sendo África, América do Norte e Estados Unidos, quem é preto se identifica, não é? Os alimentos, os ingredientes são praticamente os mesmos. Então a gente percebe que o prato que resulta às vezes não é o mesmo. Mas o ingrediente principal que foi utilizado para fazer aquele prato é o mesmo que a gente utiliza aqui. Aline, vê essa série para você, te levou para onde? Me levou para a Gana, que é a minha localidade ancestral, que mais faz parte do meu DNA. Eu fiz o teste do DNA ancestral e me trouxe ainda mais curiosidade de fazer essa viagem para esse outro continente, conhecendo não só Gana, mas também outras localidades. E acabou a pandemia, nós vamos. Eu sempre gostei de comer, obviamente. Eu comecei a me aprofundar quando eu relito um casmurro do Machado de Assis e tinha a menção de uma cocada. E eu fiquei com muita vontade de comer cocada. E eu pensei, falei, cara, eu acho que eu vou fazer a cocada. E aí eu fiz a cocada e essa coisa de comer o doce, lendo sobre o doce, me trouxe vários questionamentos. Eu falei, olha, e se eu começasse a cozinhar as receitas citadas nos meus livros preferidos? E aí eu criei um blog chamado Capito Vem para o Jantar. Então foi aí que eu comecei a enxergar que um alimento numa obra, ele traz contexto histórico, social, cultural, ele está ali muito mais do que só para alimentar um personagem. A gente pode falar de alguns autores clássicos e seus pratos. Tome de quatro tomates escolhidos, um pimentão, uma cebola e em rodelas coloquem para dar um toque de beleza. Eu costumo brincar que os livros do Jorge Amado, a gente pode fazer isso para almoçar o Jantar, porque qualquer página tem uma comidinha citada. Servam bem quente, como sempre servir. I'm Julia Child. Bon appétit! Nossa, eu amo esse livro. A história do Bufo Bourguignon, que, enfim, acho que é a receita que mais se sobressai assim na história. A receita acabou se tornando aquele tipo de receita para fazer numa ocasião especial, sabe? O Capito Vem para o Jantar virou um livro seu também. Você acabou também transformando ele num livro de receitas, né? O livro tem receitas de escritores nacionais e trinacionais. Ele é dividido em literatura infantil, comidinhas, petiscos, refeições principais, bebidas, né? Porque tem muitos drinks preferidos de escritores. E foi uma experiência muito legal, assim, poder falar sobre livros, escrevendo num livro essas comidinhas citadas em grandes obras. Se você quer saber mais, acesse as nossas redes sociais. O Metrópolis de hoje fica por aqui, mas volta amanhã. E aí? Não vai me dizer que você ainda não está inscrito no canal do Metrópolis, né? Clique já no ícone vermelho e também no sininho, porque aí a gente te avisa quando entrar um vídeo novo. E claro, deixe seu like se você gostou do vídeo.